Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou Esse sentimento perdente Que se divagruzara minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Acerta essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você... Quem sabe canta comigo aí! Oi! Miranda gravando tudo Se tomar mais uma dose de uísque Eu vou cantar mais uma vez Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceita essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você... Faça só um favor... Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Pois era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso Mas difícil de esquecer... Que moçando não me chame de ter se lembrou É um apelido carinhoso Eu consigo que você... E a livestock jogando tudo A gente já me dá uma coisa de melhor É um apelido carinhoso A gente já quer que eu toque Eu também já tenho um apelido carinhoso